Olá galerinha tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem aqui é o Júlio César do canal piva tutorial vou fazer um tutorial um boc um review para vocês antes disso curta comenta compartilha deixe aquele like maroto que é piva tutorial canal do YouTube com o mesmo nome siga em todas as redes sociais eu vou fazer um review para vocês assim um boquinho não é um review desse produto aqui que eu comprei da boia na verdade é é da é original da boia mesmo esse aqui é um microfone boia só que o dead cat é o gato morto já tava feio aí eu vou pôr um novo comprei um novinho para colocar ele é muito bom para você que faz conteúdo para o YouTube vou colocar aqui mostrar para vocês ó opa quem vê vão pensar que é novo tá vendo vamos pensar que eu comprei esse microfone novinho não é só o dead cat que eu comprei o meu já era tava muito velho tá vendo ó e é bom esse microfone pode comprar sem medo para voar é um custo-benefício a boia b e by barra mm1 ó e eu comprei para esse aqui também já estragou que é o do arcano barra a rc barra o mickel in ó e comprei para esse não achei o dead cat original original dele todos bem original com o nome da da marca do microfone mas serve direitinho é eu comprei para isso peraí que eu vou tentar colocar aqui opa ele vai caber e ele cabe é que tem pouco jeito que ninguém vai ficar olhando para isso tá é só isso aqui curta comenta comenta compartilhe que like maroto piva tutorial canal do YouTube com o mesmo nome seguir todas as redes sociais que depois eu vou gravar mais tá vou falar do microfone da maminha até a próxima fica um deus é só isso aqui que eu queria mostrar para vocês ó deu certinho tá bom ó e até a próxima fica um deus fui tchau e aí